Olhazinho pra lá e pra cá, de PCX no porte Cheiroso, bem trajado, mas o mar caiu no golpe Ô sorte, ô sorte, cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode Ô sorte, ô sorte, cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode Ô sorte, ô sorte, cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode É língua, é língua, é linguadinha e nós fogemos J.S. Paridão, a qualidade dos paridóis Ô sorte, ô sorte, cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode Ô sorte, ô sorte, cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode Olhazinho pra lá e pra cá, de PCX no porte Cheiroso, bem trajado, mas o mar caiu no golpe Ô sorte, ô sorte, cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode Ô sorte, ô sorte, cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode Ô sorte, ô sorte, cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode É língua, é língua, é linguadinha e nós foge, foge, foge Ô sorte, ô sorte, cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode Ô sorte, ô sorte, cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode Ô sorte, cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode Ô sorte, cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode Ô sorte, cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode Ô sorte, cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode Ô sorte, cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode Ô sorte, cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode